Aprendi com a minha mãe e a minha mãe aprendeu com uma senhora já que com 90 e qualquer coisa anos e depois minha mãe deixou devido à idade e fiquei muito nova, comecei logo a trabalhar com a minha mãe comecei a trabalhar nos pastéis e forneciamos os restaurantes, os cafés, as pastelarias naquela altura que não eram muitas, hoje são muito mais e fomos andando assim o recheio é só doce de ovos e amêndoa, doce de ovos e amêndoa mas que não se pode faltar, doce de ovos, amêndoa, açúcar e limão mas que não se pode faltar a amêndoa o café, quando eu lhe levava algum que sobrava, dizia-me logo assim isto é muito bom para eu acompanhar com o meu café disse, ai senhora preciora, não vai acompanhar-me com o meu café não é se que isso não tem, se é bom, não porque a senhora não come e na prova não bebe café, agora eu gosto muito, é muito bom e aí 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 e aí